Quem atua no mercado financeiro sabe que o movimento ocorre mais no boato do que no fato. E 2015 comprovou este comportamento. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu converso agora com Fernando Góes, que é analista da Clear Corretora. O início do ano mostrava o mercado de um jeito, agora está completamente diferente, né? É isso aí, né? A gente tem ainda as perspectivas econômicas, por exemplo, de queda do PIB, de uma inflação mais alta. Enfim, a economia ainda não refletiu a melhora, mas o mercado que estava numa unanimidade pessimista no começo do ano, voltou a subir, está subindo fortemente já no ano, talvez o melhor investimento do ano já é a Bolsa. Agora, às vezes não é um boato, muitas vezes são estudos especialistas que trabalham para o mercado financeiro e é tão necessário esse tipo de projeção para que grandes empresas, grandes fundos, mega investidores, eles acertem em suas apostas, né? Exatamente, né? O que acontece? Quanto maior é o investidor, quanto maior é o fundo ou o banco, maior é a aposta que você faz no mercado, né? Mais difícil é o teu movimento, né? Eu até faço, às vezes, uma comparação entre você estar numa lanchinha, viu uma tempestade e dar meia volta e ir embora e você fazer uma meia volta com um navio petroleiro. Então, quanto maior é o investidor, maior é a instituição que faz os investimentos, mais ela aplica estudos de fundamentos e etc. para meio que fazer um contrafuxo, entrar realmente na hora que está tudo ruim, mas que ainda vai melhorar, né? Até diferente do investidor, pessoa física ou investidor menor que pode, por exemplo, seguir a tendência. Então, é muito comum que o mercado antecipe o movimento e nos momentos que parece que está tudo ruim, que a economia vai refletir números negativos, etc., são talvez os melhores momentos de compra e, às vezes, a gente tem, como esse ano, um mercado subindo fortemente num momento horrível econômico, numa expectativa ruim de PIB, de inflação e por aí vai, né? Mas aí também vale o efeito manada, né? Muitas vezes alguém começa um movimento e todo mundo vai junto. É, isso normalmente a gente tem no final dos movimentos. A gente tem aí exemplos claros, se eu botar aí, vamos botar aqui agora, a partir do ano 2000, mais ou menos. A gente tem lá, por exemplo, em 2002. Eu acho que a economia naquele momento estava, assim, muito ruim. A gente tinha acabado de vir de crise da Ásia, da Rússia, a própria crise da Argentina. Havia o medo do governo Lula, né? Que acabou ganhando as eleições nessa época, etc. E, enfim, estava tudo muito ruim, tudo indicando que a economia estava quase quebrada e, de repente, a Bolsa começa a subir, subir, subir e os estudos, as apostas estavam corretas, porque acabou que o Lula manteve uma economia bem saudável, ou seja, no tripé econômico. Manteve o tripé econômico anterior, a China começa a crescer, os Estados Unidos começam a se recuperar e a gente teve um dos maiores movimentos de alta aí que a Bolsa vivenciou. Isso vai de 2002 até 2008. Em 2008, até por conta da crise subprime americana, mas não só por causa disso, porque se a gente for um pouquinho mais para frente, em 2009, a Bolsa recupera para a máxima, vai até 70 mil pontos. Eu acho que esse foi o melhor momento do Brasil. A gente teve até a capa da The Economics, com o Cristo Rendentor, subindo como um foguete, ou seja, a gente estava com as commodities no topo, o Brasil estava muito bem, era o porto seguro dos investimentos, o crescimento aparecia mesmo contra o mundo, mas a Bolsa ali faz de novo um topo e aquele 70 mil ficou como uma máxima até hoje. A gente veio buscar aí essa faixa de 40, 40 e poucos mil pontos, até que entrou esse ano. A unanimidade toda falando que a economia é ruim, a gente vai ter uma queda no PIB, a gente tem uma inflação mais alta, a gente teve muitos erros de política econômica nos últimos 4 ou 8 anos e, de repente, quando parecia que estava tudo ruim, de novo, a Bolsa estava em 45 mil pontos e já quase chegou a 60 mil nos dias de hoje. Para o profissional de mercado financeiro, é mais fácil porque dispõe de muitas ferramentas para prever ou se antecipar até ao movimento. E é possível que o investidor comum, a pessoa comum, que até opera em casa, meio curiosa, também tenha essa percepção no mercado, se antecipar? Sim, eu acho que é possível. Você tem que ter um certo sangue frio, acho que o investidor comum não vai conseguir achar, aliás, nem o próprio fundo, nem o próprio grande investidor se propõe a achar a mínima ou a máxima. É uma faixa de preço. É possível você chegar na hora que parece que está tudo ruim, começar a comprar. É uma linha até do próprio Warren Buffett, que tem livros dele que tenta ensinar esse tipo de coisa. Agora, mais do que isso, e até muito na minha linha, hoje eu uso muito análise técnica para tomar decisão, o pequeno investidor não necessariamente tem um lote tão grande, como eu falei, ele dirige uma lanchinha. Então é mais fácil também ele seguir a tendência. Então, por exemplo, aqui na Clia, em análise técnica, a gente começou o ano pessimista, achando que poderia ser venda, etc. E a partir dos 50 mil, a gente começou a enxergar que era compra. E nem por isso a gente deixou de pegar um ótimo movimento. A gente está falando que a partir de 52 mil e 500, entre 51 e 52 mil, a gente identificou que era compra, a gente está falando que chegou a quase 60 mil. Então, tivemos mais de 10% de alta do Ibovespa, seguindo a tendência. E aí o meu lote é pequeno o bastante, aliás, de qualquer pessoa física, é pequeno o bastante para você não precisar achar a mínima nem achar a máxima. Deixar que o mercado mostre que o comportamento talvez vá contra as expectativas econômicas do PIB, etc. E fazer o que a gente faz, o que a análise técnica se propõe, que é ler o fluxo e seguir a tendência. E com isso você pode usar estópico, se der errado você sabe quanto você pode perder. Enfim, isso para a pessoa física, para os investidores comuns é muito fácil. Agora, para um grande investidor que vai entrar com bilhões no mercado é muito difícil. Ele precisa realmente estar contra o fluxo. A gente pode estar a favor, pode estar a favor da tendência, que é o que a gente sempre fala que é o correto para um investidor menor, de menor porte. E há otimismo ainda para esse ano, ano que vem? Acredito que sim. Na verdade, o que a gente está precificando agora é uma possibilidade. Tanto na parte gráfica, essa alta mudou, ela mudou tecnicamente o mercado. A gente acha que mesmo que caia, o mercado pode vir a dar compra. Eu acho que esse é um primeiro ponto, um ponto técnico. E um ponto, pensando em fundamento, a gente, no final das contas, o Levi é um nome muito bom, que está liderando a equipe econômica. A gente viu que mudou drasticamente os erros que vinham sendo cometidos em termos de intervir na economia, de tentar deixar o preço da gasolina no nível, de tentar estimular a economia com queda de impostos. A gente viu que o que o Levi, o que ele fez? Ele secou esses problemas. Então, esse ano está sofrendo, tanto a alta de inflação quanto a queda de PIB, pensando em fazer um ajuste fiscal, acertar as contas. E acredito que, se não tiver nenhum estresse político maior, se não tiver nenhum problema lá fora maior, parece que a gente está preparando o terreno para ter anos melhores para frente. Então, eu acho que, no momento, tanto o técnico quanto o fundamento prevê que, sim, é bem possível que a gente ainda tenha otimismo para frente aí, mesmo que a economia real, esse ano, esteja praticamente dado que os números serão negativos. Fernando Góes, muito obrigada por mais esta participação na Ducascop TV. Muito obrigado, é um prazer, obrigado a você. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.